Quem deixou para regularizar o título de eleitor na última hora tem enfrentado fila. A boa notícia é que todos que chegarem até às 6 da tarde vão ser atendidos. O horário de atendimento é de 10 da manhã até às 18 horas. Mas ao final das 18 horas nós vamos entregar uma senha para todos os eleitores que estiverem na fila e todos serão atendidos. Mas o ideal é que chegue mais cedo. Nessa segunda-feira o Tribunal Regional Eleitoral em Juiz de Fora recebeu cerca de 600 pessoas. A expectativa é que no último dia do prazo este número seja ainda maior. Para atender a demanda o TRE aumentou o número de guichês. São 18 funcionários que realizam atendimento ao público. Ainda tem um número de eleitores bem elevado até por conta da chuva que desistiu hoje, que estava na fila e a gente não tem como abrigar todos no interior da central. Então amanhã deve lotar também. A técnica judiciária reforça a importância de não deixar para a última hora a regularização da situação eleitoral. A gente tem atendimento o ano inteiro. Então é sempre bom que o eleitor não deixe para a última hora. Porque quanto mais próximo do dia do encerramento do atendimento, maiores são as filas. E aí o eleitor infelizmente tem que enfrentá-las porque a gente não tem outro modo. Nós já ampliamos o número de atendentes, que eram só sete. Agora nós estamos com 18 guichês. Então isso que propiciou essa possibilidade de atender tantos eleitores durante o dia.